Por que no campo da prevenção houve pouca atenção a programas voltados para jovens envolvendo cultura e esporte? O governo brasileiro desde 2007 vem investindo fortemente numa política que dá resposta a programas também na área de cultura e esporte, além de outras ações, mas que se organizam a partir da escola. Nós estamos trabalhando com uma estratégia chamada Programa Mais Educação, que pouco a pouco vai se transformando na política de educação integral, como resposta efetiva para a grande questão que está posta para todos nós. O que nós esperamos para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para os nossos jovens, como legado, o que é que nós desejamos legar a eles dessa civilização que eles herdam de nós. Legenda Adriana Zanotto